Meus amigos e minhas amigas, amanhã dia 30 eu vou votar 22 contra o projeto de poder do Lula e do PT. Eu coloquei de lado, nesse momento, as minhas divergências com o presidente Bolsonaro. A prioridade é evitar a volta do Lula e do PT. Seria uma tragédia moral e econômica para o Brasil. Amanhã, diga não ao PT, diga não ao Lula, diga não a essa anulação das condenações, que foi um baita erro judiciário do Supremo Tribunal Federal. Diga não à roubalheira, diga não à corrupção da nossa democracia. Diga não também ao controle da imprensa, a esse patrulhamento ideológico que o PT faz, transformando os brasileiros que não concordam com o partido, em inimigos. Diga também não ao apoio que o Lula dá a essas ditaduras latino-americanas, que trazem tanto sofrimento para os nossos irmãos. Diga não à pauta econômica atrasada do PT, que vai atrasar o nosso país, gerando aí perda de emprego, perda de renda. A gente sabe essa história. A recessão de 2014 a 2016 foi a maior que já houve no Brasil e foi resultado de políticas econômicas erradas dos governos do PT. Olha, eu respeito a opinião de cada pessoa, mas é aquele momento que eu peço o apoio, principalmente aí para os meus apoiadores, aqueles que defendem a Lava Jato, para que a gente consiga impedir a volta do Lula e do PT ao poder. Eu, lá no Senado, vou ser um senador independente. Vou defender as pautas da honestidade na política, as pautas da Lava Jato. Vou defender uma agenda de reformas para a gente destravar a economia desse país, com mais emprego e renda para todos. Mas agora é aquele momento em que o Brasil precisa de ajuda. E eu peço a vocês para que se juntem a mim nessa empreitada para nós impedirmos a volta do Lula e do PT à presidência da República. Amanhã é um dia decisivo, dia 30. Vote 22.